Durante o dia Pelo descer do povo de Israel No mar vermelho uma multidão E o inimigo aproximando atrás Mas o Senhor abriu o mar e então Pôde Israel atravessar em paz Isto que é Deus, isto que é Deus Guarda o seu povo onde quer que esteja Isto que é Deus, isto que é Deus Em toda a terra guarda a sua igreja Não mais quiseram do maná comer Aos olhos do Senhor agiram mal Com todo o seu amor e o seu poder Pes cordonizes caer no arraial Sentindo sede o povo reclamou A rocha Deus mandou Moisés falar Muita água salutar jorrou Vindo a sede de Israel matar Isto que é Deus, isto que é Deus Guarda o seu povo onde quer que esteja Isto que é Deus, isto que é Deus Em toda a terra guarda a sua igreja Eu poderia falar mais até Sobre Israel e o que Deus lhe fez Porém o tempo muito pouco é Não poderia falar de uma só vez Prezado irmão porque se preocupar Você pertence ao Senhor também Acho que deu pra você meditar No tempo certo o socorro bem Isto que é Deus, isto que é Deus Guarda o seu povo onde quer que esteja Isto que é Deus, isto que é Deus Em toda a terra guarda a sua igreja Estava Gideão malhando trigo no lagar E de repente por ali alguém apareceu Com um jeito diferente e tão belo de saudar Só poderia ser o anjo de Deus Naquele tempo estavam os filhos de Israel Sofrendo porque quis obedecer ao Criador Porém arrependidos o clamor chegou ao céu O Gideão foi o Gideão Foi o varão escolhido Para livrar o povo do Senhor Por isto Deus mandou o seu anjo glorioso Trazendo esta saudação de paz O Senhor é cantido Para o valoroso Vai nesta tua força e vencerás Assim foi escolhido o Gideão para lutar Como o Gideão Deus quer de nós também fazer Ele está procurando aquele que interessar Por almas que estão a perecer Nas mãos de Medianitas Muita gente a sofrer Na igreja Gideão está escondido E está malhando o trigo Onde não tem nada a ver Enquanto existe Pessoas tristes Que livrá-los do inimigo Também cabe a mim Por isto Deus mandou o seu anjo glorioso Trazendo esta saudação de paz O Senhor é contigo Para o valoroso Vai nesta tua força e vencerás Já fui agraciado Não sendo merecedor Agradeço a Deus A voz que me deu Para seu louvor Por que então tive de lá Vou ando ao mundo também Se os famosos de lá Não tem o privilégio que minha alma tem Para ter direito a entrada Na Santa Jerusalém Devo viver o que prego E o que canto também Pra ter direito a entrada Na Santa Jerusalém Devo viver o que prego E o que canto também Mesmo que eu cante bonito Ou seja um bom pregador Ou seja um bom pregador Estarei perdendo meu tempo Se por exemplo Se por exemplo servir do Senhor Eu quero a luz Eu quero a luz de Cristo Eu quero a luz de Cristo E o que canto também Pra ter direito a entrada Na Santa Jerusalém Devo viver o que prego E o que canto também PEDAÇO DE TERRA PEDAÇO DE TERRA PEDAÇO DE TERRA Na era sagrada POSTES A ESTRATA Na grande amargura Se você pudesse Diria agora A triste história Da imagem mais pura De pés tão sofridos De alguém caminhando Sobre te deixando Um risco de cruz POSTES no caminho De um corpo franzino Do verbo divino Chamado Jesus Via dolorosa De Jerusalém Levastes alguém A um triste fim Fostes de Cristo O itinerário Pra ir ao Calvário E morrer por mim Coroa de espinho A pronte ferindo O sangue caindo Manchando teu chão Sendo chicoteado Inocente em tudo Qual cordeiro mudo Frente a multidão Se tudo batido Não fosse por mim Teria um fim Dos algozes cruéis Quem veria a Cristo Você tragaria Como foi nos dias De Arão e Moisés Porém importava A Bíblia sagrada Cumprir detalhado Os registros seus Por isto cumpriu-se O que saías Que se nomecia Sofrido de Deus Minha dolorosa De Jerusalém Hoje é também Este meu coração Nele Jesus Cristo Um dia passou Seu sangue lavou Este meu negro chão Hóspede por tantos preferidos Porém não compreendido Nas portas a esperar Um hóspede que veio Das alturas Que ainda procura Lugar para ficar Um hóspede que em bater Insiste Mas se retira triste Diante do desprezar O homem Trancou o coração E o hóspede então Não encontrou lugar A porta de fora Não se abre Só você tem a chave Para fazê-lo entrar Jesus Quer habitar contigo Mas isto meu amigo Se você o aceitar Se muitos com ele Não se importa Mesmo de porta em porta Presente se faz Mostrando Seu lado Traspassado As mãos Seus pés furados Oferecendo paz E muitos Maneiam a cabeça Receber não mereçam A gloriosa luz Às vezes Até mesmo sabendo Que o alguém batendo A porta é Jesus A porta de fora Não se abre Só você tem a chave Para fazê-lo entrar Jesus Quero habitar contigo Mas isto meu amigo Se você o aceitar Se você é invejoso Cuidado Quem é assim não entrará no céu Se você é invejoso Se você é invejoso Cuidado Coitou inveja Fica e matou a mel Trabalho todo dia Eu luto Na esperança de ver melhorar Você fica de olho grande em cima Não deseja Não deseja me ver prosperar Nosso Deus Não se agrada Disco Se você Muita inveja Tem Peça logo Perdão a Deus Vou de como Eu prosperar Também Se você é invejoso Se você é cobiçoso Cuidado Isto também é um defeito cruel Se você é cobiçoso Cuidado Veja o fim de a Fábio e Jezabel Uma vinha Anabote plantou Rei Acabe Ele quis tomar Para isto Jezabel Anabote sugeriu matar Cobiçoso Tenho o seu castigo Veja o fim Que tiveram os dois Se você tem Estes defeitos Conserte-se Pra não sofrer Depois Bem melhor e mais belo Que vagalones Eu quero brilhar Iluminando o mundo Em todo lugar Onde eu caminhar São insetos Que enfeitam As noites escuras Brilhando Ao ver Mas eu quero brilhar Enfeitando e mostrando O caminho Do céu Vai brilhando Vai brilhando É bonito Onde há Nelas noites escuras A sua luz Sou bem mais feliz Vou dizer Por quê Porque muito mais belo É o homem Brilhar com Jesus Bem melhor e mais belo Que vagalones Eu quero voar Vou subindo Subindo Principando As potestades Do mar São insetos Que brilham Porém Duram Duas Dias Seus Vem com a nuvem Eu vou ganhando Espaço Pra sempre Morar Com Deus Vai brilhando Vai brilhando É bonito Olhar Pelas noites Escuras A sua luz Sou bem mais feliz Vou dizer Por quê Porque muito mais belo É o homem Brilhar com Jesus Porque é muito mais belo É o homem Brilhar com Jesus Porque é muito mais belo É o homem Brilhar com Jesus No capítulo 7 de Lucas Deus me deu inspiração A mim Pra falar de duas Novidões Que se encontraram em Laí Uma ia para o cemitério Com a morte tão enegrecida Mas a outra trazia consigo Jesus Cristo A ponte da vida Por que choras Mudeir Por que choras Jesus Cristo Assim perguntou Era mãe chorando No seu fico Pois a morte dela O tirou Jesus Cristo Tocou o esqui E o morto Então se levantou E o povo Que andava triste Com Jesus Cristo Se alegrou Meu amigo Agora eu lhe pergunto De que lado você quer estar Com o povo que está com a vida Ou com os outros que estão a chorar Muitos podem ter com a mãe dinheiro E julgar-se repleto de sorte Mas a alma está sempre vazia Hoje está caminhando A morte Por que choras Mulher Por que choras Jesus Cristo Assim perguntou Era mãe chorando No seu filho Pois a morte dela O tirou Jesus Cristo Tocou o esqui E o morto Então se levantou E o povo Que andava triste Com Jesus Cristo Se alegrou O caixão simboliza o mundo E o mundo no maligno jaz O pecado é retrato da morte E por isto você não tem paz O pecado conduz para o inferno Para o povo Amigo viver Junte-se a multidão Que tem vida Deixe Cristo Tocar em você Por que choras Mulher Por que choras Jesus Cristo Assim perguntou Era mãe chorando No seu filho Pois a morte dela O tirou Jesus Cristo Tocou o esqui E o morto Então se levantou E o povo Que andava triste Com Jesus Cristo Se alegrou Há milhares de anos Eu venho falando Mas ainda posso ver Sempre a triste paisagem Sem a minha mensagem Muitos a perecer Alguém tem prometido Porém não tem cumprido Eu o vejo assim Usa falsa linguagem Porque não tem coragem De falar de mim E provoca ira Proferindo mentiras Sobre o meu altar Mensageiro confessa Porém não interessa Do meu amor falar São motivos que inflama Meu olhar como chama Vendo alguém perecer E o meu servo parado Enquanto no pecado Vejo o homem morrer Vejo nas reuniões Eloquentes sermões Em muitos cantar Ouço alguém dizer Pregar é meu dever Ficar só no falar Mas ainda é hora Decida-se agora Num conserto comigo Se é o reino de fé Ponte agora em pé E falarei contigo Eu vejo nas reuniões Com o reino de grenadine Contra tudo pecado Se é o reino de fé Ponte agora em pé Contra tudo pecado Se é o reino de fé Ponte agora em um céu Outra vez Existe alguém invisível Que torna tudo possível Ao longo do teu caminho Lágrimas podem surgir Mas logo vem o sorrir Você não está sozinho Tudo é possível ao que crer Existe alguém com você Vendo os sofrimentos teus Ele lhe dá a vitória Olha pra cima agora E agradece a Deus Ao longo desta estrada Não desmas tens ao teu lado Um ser celeste de luz Não penses que está sozinho Guia-te pelo caminho As santas mãos de Jesus Tudo é possível ao que crer Existe alguém com você Vendo os sofrimentos teus Ele lhe dá a vitória Olha pra cima agora Quem agradece E agradece Ó Deus Eu sou um Eu sou o que crer Eu sou o que crer Ou o que crer Obrigado.